O Decreto Legislativo nº 186-2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, aborda a Mobilidade Pessoal das Pessoas com Deficiência Sobre o assunto, é correto afirmar que é uma das medidas efetivas para assegurar as pessoas com Deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível Facilitar a Mobilidade Pessoal das Pessoas com Deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso O gabarito é verdadeiro Artigo 20 Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar as pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível A, facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível Progangimento Pessoal das Pessoas com Deficiência E, certinho, muitas pessoas com a capacitação de